Tá ligado que o primeiro mapa que a gente vai pegar hoje vai ser aquele que vai deixar a gente puto de cara. Nossa, mas não começa assim, velho. Já começa assim, velho. A vida é essa, não tem pra onde fugir. Ó, já cheguei arrumando bem... Opa, taca essa granada na mãe, arrombado. Já cheguei tacando certo. Caralho, tô perdido. Tomei porrada. Não, não tem... Tá vendo? Já tava me elogiando. Calma aí, sangue bom. Deixa eu passar aqui rapidão. Já peguei um combo time aqui. Que pariu. Ah, é? Ah, é? Então calma aí. Então calma aí. Vamos começar a matar então, né, cuzão? Ah, esse cara não pode dar headshot. Por aqui costuma ter uma galinha, né, velho? Calma aí, sangue bom. Morre aí rapidão. Nossa, mas já vi o gordão aqui, velho. Ah, aqui, pode crer. Aqui a gente já começava no combo time. Esse cara vai me flechir. Ah, o cara me flechou. Ah, ainda bem que eu jogo pra caralho, mano. Na moral. Ué, mas teve um cara que sumiu aqui. Morreu? Ah, vou pegar outro combo time aqui. Beleza. Não deixa o combo morrer. Não deixa o combo acabar. Não deixa o combo morrer. Boa, pirata. Ai, bazu... Nossa, na hora que eu vi a parada... Já era, não dá nem tempo de eu chegar aí, né? Acho que não. Não vou nem correr. Vou nem correr. Também que os zumbis não estão nem vindo pra me bater. Não, mas olha a tua barrinha. Já era. Tava matando um cara e eu vi o laser verde. Na hora que eu percebi, já era. Bom, já tô pegando o combo time. Né, zú? Sabe que o Krim tem que ser responsável por segurar aí a vez. Você não vai vir correndo, não, zumbi. Se vier correndo pra cima de mim, você toma o tomo. Mata a galinha. Ué, eu matei a galinha, não contou o combo, velho? Eu não segurei aqui porque nasceu o bondudo comigo. Não, mas eu matei a galinha e tava piscando ainda, velho. É, é foda. Mas já começamos com azar, velho. Caraca, zumbi, como é que você se recuperou tão rápido assim desse choque? Quando eu resolvo sair do lugar, parece uma tombada aqui. Vai atirar em mim, não vai bater em mim, não, Paulo. Porra, fiquei triste que a gente já perdeu o combo, hein. Né? Esses zumbis tão explodidos, tão me ferrando, velho. Deixa eu tentar descer. A gente fica mais perto pra evitar merda. Segura aí, segura aí, segura aí. Boa. Eu já consigo escutar você atirando. Uhum. É, eu tô... Vou andar embaixo de você. Segura, segura. Ah, matei o cara, velho. Eu matei o cara. Aí o segundo tiro eu já tinha parado de buscar. Aham. Posta, amigo. Nossa, não explodiu, amigo. Caralho. Não dá tempo da porrada, boa. Mano, aqui é um carnaval de RPG, granada, cu da bunda. Sim, velho. Olha. Meu pai amado. Vai enfiar esse RPG no caralho. Ah, não bate, tio. Tô tentando bater no teu coleguinha. Opa. Os todos caíram, nice. Tô tentando carregar já, já. Para de correr igual capeta. Para de fugir do meu headshot. Vou pegar um combo time aqui, rapidão. Beleza. Segura o combo aí. Boa, matou dois. Like a balls. Sai todo mundo da minha frente. Ah, meu pai. Cadê os leakers que não aparecem? Nossa, eu tô sem missão. Esses já estão pra aparecer, já. Daqui a pouquinho, né? Eu tô acostumado com o Reunion. O Reunion já nasce com os leakers, né? Sim. Aham. Ó, tô vazando aqui. Eu tô sem emo de... De... Pistola. 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 Tem até algumas aqui. Headshot. Eu não vou conseguir fazer tempo extra. Caralho, olha esse tiro que eu errei. Meu pai amado. Ah, não, 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 não. Nem sei se foi bom me explodir, porque... É mais rápido do que recarregar, se pá. Hum. Bom, deixa eu pegar um tempinho que tem ali. Ó, começou a vir os Kuzu, meu Deus. Sim. Fodeu pra mim, porque eu vou gastar município pra caralho. Olha o maluco dando um backflip, velho. Ai, bazuca. Meu Deus. Eu desviei lindamente da bazuca. Vou pegar um tempinho aqui embaixo que eu sei que você nunca pega. Sempre esquece desse tempinho. É, isso aí eu nunca pego mesmo, não. Mantém, 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 mantém. Ah, não. Matei. Apareceu agora o leak. Ah, eu matei. Era o próprio leak. Eu não matei antes, porque eu tava abrindo caixa aqui pra ver se achava munição. Ah. Caralho, olha isso. Eu atirei... Ah, foi o outro. Eu ia falar, eu atirei no cara e o cara me deu a linguada. Pô, what the fuck? Deixa eu usar o servir aqui rapidão. Acabou comigo, hein. Mentira, acabou porra. Tem um kick do lendo. Apareceu. Easy. Ah, tá acabando munição de Magno também, velho. Essa de eu aqui falta arma forte pra ela, velho. Eu até tô conseguindo... Ai. Eu tô conseguindo me virar um pouquinho bem até com a pistola com esses leakers. Mas falta. Nossa, tem muito leakers aqui, velho. Mano, foi aqui o fatídico map. Fatídico... Sim. Do erro dos tiros todos, né? Eu nunca errei tanto tiro na minha vida. Mentira, já errei. Mas aí foi um dos piores. 149 de combo nesse mapa foi pra doer, velho. Né? Cara, eu tô sem munição, velho. Eu não tenho munição, eu não tenho munição aqui, eu não tenho munição aqui. Acabou o combo, hein. Bom, eu tô dando aquela rodada lá pra cima de novo, que a gente sabe que daqui a pouco agarra. Um spawn. Ai! Caralho, muito leak. Essas munição aqui. Ui! Pegar a munição me salvou. Por que que eu tô de magna na mão? Cara, não acaba esses leakers, não, velho? Não acaba, velho. Não acaba. Mano, eu fui atirar num leaker e o maluco entrou na frente com a porra de um capacete. Que barulho. Que barulho. Que pariu, mano. Só escutei o... É, acabou comigo aqui. Aqui eu tô escutando barulho pra caralho ainda. Ó, escutido aqui, ó. Tinha jogando pra cá. Acabou munição de magna, isso é problema. Acabou o zumbi comigo. Boa, lindamente. Tô com um tiro de magna. Eu tô subindo aí, velho. Porque comigo aqui não tem zumbi. Aproveita e te dou até munição de magna aqui que eu tenho. Ah, acho que a 12 mata ele. De toda forma, muito obrigado. Ah, eu tô cheio, né? É. Vai, abri o espaço. É, pronto. É, a 12 mata ele. A 12 mata ele. Fala pra cima. Caralho, o cara pulou dando uma porradinha, rapazão. Olha, olha a fila descendo ali, cuzão. Né? Morra. Matou geral? Tá faltando um que tá lá em cima. Nessa arrabala de 12, cadê o que eu tô aqui? Ah, errei o tiro de novo. Tão do teu lado aí. E me batendo. Capeta. Provavelmente é o final do mapa, velho. Esses vídeos, eu acho. É, tá vindo uma galera. Tem munição de SVG pra caralho aqui. Vou pegar o que eu tô precisando. Não vai atirar nem, não. Acabou. Ah, moleque. Fizemos a porra do mapa. Nossa, começou complicado. Eu já achei que ia dar merda. Tira do combo que não foi muito alto, a gente até que mandou bem. É, o combo foi 50, vai. É um terço do total. Não é muito alto porque a gente já tá acostumado a ser boss. Né? Mas tá valendo, tá valendo. Tão mantendo a média dos outros mapas depois dessa volta aí. Exatamente. O próximo mapa vai ser... Eu acho que o próximo mapa vai ser mais relax, deixa eu ver. Não, não vai, não. Nossa, esse aí também tem aquele probleminha no final, né? Tem aquele... Esse mapa a gente só conseguiu fazer 150 kills uma vez, pirata.